E aí acabou pegando. Gente, seguinte, um suspeito tenta assaltar mãe e filho em um trailer de lanches. Sabe esses trailerzinhos aí, essas barraquinhas de lanches que as pessoas têm, às vezes, na frente de casa ou então nas esquinas para poder fazer uma grana? O que o bandido não percebeu é o seguinte, é que o pai da criança estava ali no local. E o pai percebeu que o bandido simulou estar assaltando. Não tinha arma com ele. O criminoso tentou fugir, saiu correndo. Só que a vítima foi atrás. E só parou quando pegou o bandido, veja. Este homem que atravessa a rua é um ladrão. Ele caminha tranquilamente e se aproxima do alvo, um trailer que vende lanches na cidade industrial de Curitiba. Repare que ele faz um sinal de arma com a mão. O assaltante ainda finge ser cliente, conversa com outras pessoas, mas logo entra em ação. O dono do comércio se preparava para retirar mercadorias que seriam disponibilizadas para os clientes, inclusive bebidas que estão no porta-malas. Foi exatamente neste momento que ele percebeu que o filho e a esposa eram rendidos pelo assaltante. O cara chegou, fez um sinalzinho de arminha e passou por mim, só que ele não me viu. E logo em seguida falou com a minha esposa e meu filho que seria um assalto. Foi no que eu saí em perseguição dele. Aí corri atrás dele a pé até a passarela, dá uns 150 metros, 200 metros mais ou menos. Aí não alcancei, voltei, peguei o carro e fui atrás dele. Aí logo em seguida chegou o pessoal da GCM e deu apoio e acabou pegando, capturando ele. Preso pela guarda municipal, o ladrão foi levado à central de flagrantes da capital entre a noite e a madrugada. O comerciante, diante da tentativa de assalto, ficou revoltado. Trabalha tanto para adquirir o pouquinho, o pão de cada dia. Eu, minha mulher e meu filho, todo dia trabalhando de segunda a sábado. Das 10 da manhã às 23 horas. E chega um horário de 8 horas da noite, às 20 horas e 50 mais ou menos. Acontece uma coisa desse tipo, você fica até meio louco, não pensa muito o que fazer. É só defender o pouquinho que você ganhou durante o dia. A gente sempre fala aqui, vamos sempre salientar, tome cuidado na reação. Não reage. O indicado é nunca reagir. Tanto é que a gente não sabe se informar, se o suspeito tinha uma arma ou não, se ele estava simulando que tinha uma arma ou não. Isso não foi passado para a gente. Não reage. Mas eu entendo do outro lado, cidadão. Você viu o horário de trabalho? Das 10 da manhã às 23 horas. 13 horas trabalhando todos os dias, para no final da noite, quando você vai fechar o caixa, vir um bandido e levar tudo que você conquistou? A duras pernas? Claro que revolta, pelo amor de Deus. E aí a gente age mesmo, age no impulso. Conseguiu recuperar tudo, o criminoso está preso e tudo mais. Mas a história terminou bem. Mas olha o tanto de mercadoria que ele teria levado. Não seria um prejuízo enorme? Claro que seria. É claro que seria. E o bandido está olhando assim, onde é que tem circulação? Não interessa se é uma barraquinha de cachorro quente, se é uma barraquinha de cocada, se é alguém pegando dinheiro no semáforo, pedindo... Não interessa. Estão vindo e estão levando das pessoas, olha lá. E chega como cliente, olha que amigão. Olha que querido. Oh! É aqui, meu consagrado. Chega aqui. Vai ver o que era. Nada mais era que um criminoso. Isso é que está revoltando. Eles estão fazendo tudo por pouco, por nada, por nada. Por um valor pequeno, por um pouco de mercadoria, por um refrigerante, por um chocolate. Eles são capazes de cometer as piores atrocidades. As piores atrocidades. O senhor não sabe dizer se ele tinha uma arma, se ele simulou, se ele fingiu que tinha uma arma com os dedos e tudo mais. Certo é que dessa vez a reação deu certo e ele está preso. Também não disseram o nome e nem se tinham passagem pela polícia. E nem se ele já tinha algum tipo de passagem. Gente, vamos falar de uma história agora que está chamando...